Apoie o programa Turismo do Século Com uma noite bem dormida, com vista para o mar, já está a ajudar. Temos para lhe oferecer quartos para grupos, suítes, quartos de casal, quartos a exteriores e até camaradas. O seu contributo proporciona à Fundação condições para continuar a ajudar. Ajude-nos na nossa missão. Venha passar férias connosco. Relaxe por uma boa causa. Relaxe por uma boa causa.